Mano, o que foi esse último episódio? É pra dar na cara de quem fica romantizando o uso de drogas. Para com essa puta! Eu tô tão puta, velho. Eu tô tão puta com a Rue. Mas assim, eu tô revoltadíssima, cara. Eu, espera, a gente queria entrar dentro da tela. Pegar aquela Mary Jane pela cabeça. Au! Olha o que ela fez com a Jules, velho. Meu Deus do céu! Eu já tava puta com o penúltimo episódio. Aí quando saiu esse aqui... Mano do céu! Além de ficar assustada, bastante assustada. A gente já tava mais braba que a média, assim, batendo na porta no ano novo. Dizendo, pare de se drogar, filha da puta! Cara, o negócio foi assim, ó. Uma mistura assim que você fica... Uou! Meu Deus, essa menina precisa de muita ajuda. E um... Porra, velho, é foda, velho, é foda. Eu nunca lidei com ninguém com dependência química, né? Então eu imagino que deve ser muito sinistro, mas cara, as coisas que ela fala pra Jules. Tudo que ela faz de mentir pra Jules desde o princípio daquele ano. E você achando que elas iam ficar de boa... Não! Velho, é de cortar o coração, entendeu? Não me encontrei! Hoje, eu vou falar pra vocês o que eu tô achando dessa nova temporada de Euforia. Quanta raiva eu tô passando pra gente compartilhar a raiva no coletivo, né? Eu sei que todo mundo aqui tá surtando. Eu vou pegar minha maleta! Então eu vou chamar a vinheta, você não esquece de me seguir no Instagram, me seguir no Twitter. Me segue também no TikTok, que eu faço vários vídeos muito divertidos por lá. Me segue, é só clicar aqui na descrição do vídeo. E assim a gente começa o vídeo de hoje. Bora! E aí, seus bagunceiros? Tudo certo com vocês? Tudo certo? Não tá nada! Quem assistiu o último episódio de Euforia tá... Eufórico. É que piada de merda, tudo bom? Mano, no começo dessa segunda temporada, a gente tem uma grande esperança, né, pros personagens. Mas ela dura muito pouco. A gente começa, né, vendo o Fez dar uma paulada na cara do Nate Jacob. Nossa senhora, que delícia! Pá, 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 naquele moleque que tu dizia obrigado! Eles tão deixando a gente sonhar! Ui, eu precisava disso, sabe? Foi uma terapia. Ver o Nate apanhar no primeiro episódio da segunda temporada foi uma terapia coletiva, sabe? Olha... E se você também achou terapêutico aquela surra que o Fez deu no Nate Jacobs, você vai se inscrever aqui no canal. Se você não é inscrito, a gente traz muitos conteúdos de séries que vocês curtem pra caramba. Então se inscreve no canal, vem conferir os conteúdos que a gente tem por aqui. Não esquece de deixar o like no começo do vídeo que me ajuda muito na divulgação. E ativa o sininho pra lembrar que a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta às 19h aqui no canal. A gente começa a temporada com uma única esperança, um único objetivo na vida, que é... Ru e Jules têm que se acertar. Pelo amor de Deus, sabe? Casalzinho dessa série. O problema... Na primeira temporada, você acha que a Jules que faz mal pra Ru. Mas você vê que o que realmente faz mal pra Ru é a droga. Mary! Mary! Na primeira temporada, a gente vê que a Jules tá um pouco confusa ainda. Ela precisa muito de validação masculina. E aí quando ela vê o quanto que ela ama a Ru e ela começa a ter um relacionamento com a Ru, ela se sente cada vez mais ela mesma. Só que ela ainda tem muito esse conflito da validação masculina, sabe? Porque ela até conversa com a Elliot no momento que a Ru tá fingindo o orgasmo. Ela diz o seguinte... Cara, eu meio que fiquei me sentindo como um homem, né? E pra quem não sabe, a Jules é uma mulher trans. Então pra ela ainda tá sendo muito conflituante tudo isso. Ela saber que... Ela descobrir que ela é uma mulher trans que gosta de mulher. Ela tem relacionamentos com homens na procura de uma validação masculina pra ela se sentir uma mulher de verdade. O que é muito besteira, mas acontece muito, né, cara? E a Ru esconde da Jules desde o primeiro episódio da segunda temporada. Que ela tá sóbria e no caso ela não tá nem um pouco. Inclusive, Jules, a gente precisa conversar e trocar umas lentes de contato. Botar um óculos porque assim... Sabe? Como assim? A gente acha muito fofo o desenvolvimento da relação delas. A Jules até tem ciúminho do Elliot. Elliot ser o falso do cara. Não, nada a ver, irmão. Não vem me dizer que vocês gostam desse moleque. Eu não gosto mais. Eu não gosto dele. Tenho vontade de chegar na cara dele que nem a Manu Gavazzi lá no BBB 20 chegando na cara do Vitor Hugo. Seu falso do cara. Não gostei. Não achei de bom tom. Coitada da minha editora que vai ter que censurar muito palavra. Eu tô muito de cara, velho. Eu tô puta aqui. Porque, mano, o Elliot está estudando na escola. Ele assim não vai me dizer... Ah, ele não sabia do histórico da Ruco em relação às drogas. Sabia, não? Escuta aqui. Hoje tem rede social. Hoje fofoca gira mais do que no tempo da nossa avó. Então, pelo amor de Deus... Ele não sabe... Meu mal, tá? Se ele não soubesse do comprometimento que era a Ru começar a usar droga com ele, ele teria comentado com a Jules. É verdade. Então ele não comentou. Então ele é um baita de um irresponsável moleque que tinha que ter levado uma surra. E eu queria saber cadê os pais desse moleque que passa o dia inteiro usando droga em casa. Cadê os pais desse moleque, velho? O que fica pesado, inclusive, nessa segunda temporada é que a Ru vai começar a usar coisas muito mais pesadas. E uma dessas coisas é a tal da heroína. Né? Aquele meme lá bacana. A Mary Jane, no filme do Homem-Aranha, gosta muito de heróis. E em Euforia, ela gosta de hero... Para, 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 para. Para que é pecado rir disso. Pecado rir disso, hein? Eu tô rindo, mas eu tô chorando. E pra quem não sabe e nunca acompanhou, heroína, tipo, é uma droga bem complicada lá nos Estados Unidos e causa uma dependência sinistra. É muito, muito pesado mesmo. A gente tem vários relatos de famosos. Heroína e acho que fentanil. Fentanil, é fentanil que fala, que inclusive Demi Lovato já trouxe sobre essas duas drogas perigosíssimas. E junto com a Ru, usando um monte de droga, né, muito pesada e fazendo um monte de merda, a gente tem um combo gigante de personagens fazendo muita merda nessa temporada, gente. Fez cocô, né? Não, eu nunca fiz isso. Quem assistiu o último episódio viu toda aquela treta da Cassie e da Maddie brigando pelo macho mais escroto da escola, do mundo, do universo, pelo amor de Deus. Por quê? Por quê? O que que acontece? Eu queria perguntar pras mina hétero até. Vou ligar pras amigas nossas mina hétero, que a gente sabe que tem um relacionamento podre com os machos podres. Eu queria perguntar o que que acontece, velho? O cara é podre, escroto, tóxico. O que que acontece? Por quê? Não sou capaz de opinar. Precisa de terapia? Precisa... O que que acontece? Eu queria saber. Gente, é uma coisa lógica pra mim, tipo, 2 mais 2 igual a 4. Você não fica com um cara tóxico. Ai, Ana, dependência emocional. Eu sei, eu sei disso. Eu sei muito bem. Aí você entende um pouco a Maddie dessa dependência emocional. Você entende super a Maddie, tipo, todo relacionamento tóxico que ela tem com o Nate, sabe? Mas ele aquece, já sabendo de todo rolê e da escrotice do Nate. Do nada se apaixona pelo cara, velho. Tá louca? E fica mó carentona, inclusive se vestindo igual a amiga pro cara anotar ela. Acordando às 4 e meia da manhã pra se arrumar pra escola. Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo aqui? Loucura. Sei que não tenho muita moral sobre isso. Por quê? Ana Júlia já acordou às 5 e meia da manhã pra se arrumar pras amiguinhas do colégio minotário. E dizerem, nossa, Ana, como você tá bonita. Falando tudo num tom de amizade. Mas a Ana Júlia ficava lá. Ô, que delícia, vou beijar elas depois. Não vai não, amor. Nunca rolou. Mas, né, eu me identifiquei muito com a Cassie nesse sentido. Porém, a minha expectativa era sobre um negócio de querer a atenção das meninas da escola. E a Cassie já sabe o histórico do Nate com a Mad. O que que tá acontecendo aqui? Não sei. Eu sei que a gente não pode julgar o próximo por algumas escolhas. Mas eu juro que eu queria entender qual que é o rolê de pessoas que já sabem que o cara é extremamente tóxico. E de repente, ai, meu Deus, eu quero muito ele. Eu amo ele. Tudo pra mim. O ser humano, ele precisa de muita terapia, cara. E eu faço, eu faço justamente pra entender essas coisas das pessoas que não fazem terapia. Aí, pra piorar, eu assisto sério que faz passar mais raiva. Daqui a pouco, minha psiquiatra liga e diz, escuta aqui, não adianta tu vir aqui todo mês. E fica assim, essas merdas. Um beijo, tchau. Ai, papo de pariu. Faz todo sentido, mas, né, a gente é apegada aos personagens e à série. Você tá junto comigo nessa, sei que você tá comigo nessa. Passa raiva e depois abafa na terapia, que euforia tá mexendo com o teu psicológico. Não, eu nunca fiz isso. Ai, meu Deus, como a gente é errada nesse paninho também. Mas assim, fica realmente uma pergunta, tá? E tipo, momento assim, de olhar para você mesma, mulheres, que acabam se relacionando com caras claramente tóxicos. Eu não sei, cara, eu não sei. O quê? Eu sei, precisava de terapia. A Cassie, ela precisava de muita terapia, cara. Você precisa fazer muita terapia. Tá bom. Você precisa. Tem entrado nisso numa carência desesperada. Tipo, a menina tá desesperada pelo Nate, assim, querendo casar com o cara, entendeu? Muito foda, muito foda. Tanto que na primeira temporada, aí, a gente vê até quão pesado que é a dependência emocional da Maddie em relação ao Nate, sendo que ele agride ela, né? Então, assim, tipo, é muito pesado. Eu sei que eu não posso sair questionando e dizendo Cara, como é que vocês caem? É muito foda. Eu acho que o buraco é bem mais embaixo. Mas assim, por favor, Cassie, sai disso, cara, pelo amor de Deus. Você entendeu, velho? Deixa em paz. E aí, nesse episódio que passou, a Maddie acaba descobrindo. Só que daí não teve a continuação. Você vê a Maddie querendo ir matar a Cassie, entendeu? Mano, eu acho errado isso. Vocês duas têm que se juntar. Vocês duas precisam se unir. Vê que vocês são dependentes emocionalmente de uma pessoa extremamente tóxica. Você vê também o Nate, quando ele conversa com a Cassie, como ele faz ela ser culpada. Eu achei isso muito louco, assim, isso no penúltimo episódio. Ele faz ela ser culpada de estar traindo amigas. Sendo que ele que tem um relacionamento com a Maddie. Então, a Cassie, além de estar dependente do Nate, ele coloca ela como culpada dessa dependência. Que filha da puta. Cara, é uma coisa muito louca, velho. É uma coisa psicológica muito louca. E, olha, eu queria muito que as pessoas não passassem por isso, ou não se apegassem nisso. Que no momento que você vê um cara tóxico, você faz que nem a Arlequina. Você mata ele. Eu vou pegar a minha maravita, meu irmão. É brincadeira, gente. É brincadeira. Será? Precisa matar. Só se afasta, né? Fica longe. Ah, entendeu? Por favor. Nessa segunda temporada, também tem a história do Carl Jacobs, né? Do pai do Nate. Que ele é um cara extremamente dentro do armário. Eu ainda não entendi se esse cara é gay, não se aceita gay. Se esse cara é... Eu não sei. Eu só sei que ele foi completamente apaixonado por um menino na escola. Aí ele não pode continuar com esse menino, porque ele acabou engravidando a namorada dele. Mas ele era completamente apaixonado pelo menino. Então, eu não sei o que ele é. Se ele é bissexual, se ele é panse... Eu acho que ele é meio que pansexual, na verdade, né? Porque ele fica com todo mundo. Você tem um pouquinho de empatia, um pouquinho de pena dele. Mas daí você lembra que ele é um cara extremamente escroto, que cresceu querendo ter uma vida dupla. Vivendo de imagem de fetiches nojentíssimos. E ele é muito escroto. Então, assim, tipo... Minha empatia durou uns 3, 4 segundos e acabou. É. Eu sou obrigada a ter empatia? O interessante dessa série é que ela aborda, de uma maneira muito incrível, vários assuntos muito complicados. Eu achei incrível, inclusive, por mais raiva que você tem de pensar que uma pessoa que nem a Cassie... Sabendo de todo o histórico de toxicidade que o Nate tem em relação à Maddie... Ela não enxerga a culpa dessa toxicidade que é dele. Ela não enxerga nada disso e se apaixona perdidamente pelo cara. E também acho muito legal as pessoas verem o que a dependência química faz, né? A gente sofre pra caramba. O Elliot, no fim das contas, vai contar pra Jules que eles estão se drogando. A Jules vai ficar muito de cara. Você vai ver também a Jules, quando ela vê que a Rue tá fingindo orgasmo e tá, tipo... Ela vê que tem alguma coisa errada, alguma coisa que a Rue tá escondendo dela. Ela vai se sentir... Como ela falou mesmo, ela se sente como um cara que não sabe dar prazer para outra mulher. E aí, ela, mais uma vez, tá se invalidando como mulher. E ela vai querer ficar com o Elliot, porque ele tem aquele papo de validar ela. E daí, ela vai querer essa validação masculina de novo. Que é muito ruim, muito péssimo, mas eu tô achando muito interessante como essa série aborda, né? Todas essas coisas que acontecem e quando a gente enxerga, a gente vê o quão absurdo é. Tipo, ah, vou experimentar uma droga aqui, uma droga ali, sabe? Tipo, essas coisas sintéticas e quando vê, você tá chegando no patamar da Rue. É uma coisa muito pesada. E o lance da Cassie, da Mad e do Nate, cara, que eu acho muito louco, muito bizarro. A dependência emocional. Eu acho que essa série, ela traz dependências de várias maneiras. Como todos esses tipos de dependências tóxicas são prejudiciais. Então, a gente vê aí a Mad e a Cassie caindo no papo do Nate. Ele sempre colocando elas como culpadas de tudo isso. Principalmente a Cassie, cara. Aquele papo que ele culpa a Cassie, velho. É f***da. Tô passando muita raiva, mas tô muito curiosa pra saber o que vai acontecer nos próximos episódios. A Rue tá fazendo muita merda. Eu não sei o que vai acontecer com aquele lance da mala de drogas que ela tinha de 10 mil dólares. Que ela pegou de uma traficante. Eu quero muito saber o que vai acontecer agora. Sabe, ela tá botando pessoas que ela ama em riscos. Gravíssimo. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Se vocês quiserem que eu traga mais euforia por aqui, por favor, deixa aqui nos comentários. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E vamos rezar pra que a Jules fique bem, porque ela é muito bolinho, cara. Ai, eu chorei. Eu chorei. A Jules é... Ah, mano. Sacanagem. Beijo bem grande. Vejo vocês no próximo vídeo.